Oi pessoal, trazendo aqui mais um assunto que eu sei que todo mundo gosta, que é festa. E dessa vez eu vim trazer o assunto sobre festa na quarentena. Eu recebo muitos directs com imagens de festinhas, algumas eu levo pra mostrar nas lives que eu faço com a Priscila do Querida Dada, algumas eu posto. E eu também recebo perguntinhas pedindo dicas. Ai, como é que eu faço a minha mesa? Como é que eu faço a decoração? Gente, tem alguns lugares que a gente sabe que o decorador tá levando a decoração, monta na sua casa com todo cuidado, normas de segurança. Mas tem outros lugares que não, que não dá pra levar. Então é a mãe mesmo, então a aniversariante mesmo, quando é festa de adulto, que tá fazendo a decoração. E tá tendo muita ideia legal que dá pra você tirar, pra se inspirar. Tem mesas que as pessoas fazem com os brinquedos das crianças, que encomenda só o bolo. Tem muitos kits por aí, como eu disse, tá tendo muito kit já pronto, que você encomenda o kit, vem o bolo, os doces, já vem com caixetinhas, com papelaria personalizada. Às vezes vem com painel. Mas o que é importante é não deixar passar em branco, né? Se for uma festa infantil pra criança, isso é muito importante pra ele, visualmente, aquela data. O aniversário da criança já é muito importante pra ele, então aquela data de ser comemorada, mesmo que tenha sido uma festinha simples, é muito importante. E nem que depois você faça uma outra festa pra ele, mas não deixe passar em branco. Faça um bolo ou encomende um bolo. Prestigie os profissionais da sua cidade, porque a gente sabe que esse período tá mesmo meio conturbado. Então, encomende se você puder, encomende aqueles kits que já vem com tudo e não deixe passar em branco. Isso é muito importante a criança se sentir amada com aquele pequeno gesto, né? E faça... E coloque toda a sua criatividade pra fazer aquela festa linda. Encomende balões, ou então compre balões no supermercado. A maioria dos supermercados por aí já tem esses balões. Se puder, encomende aquelas bandeirinhas com o nome Feliz Aniversário. Faça... Tem tantas festas, ideias legais. Agora tá tendo muito aquela festa no rack, né? Que é junto com a televisão. Fica bem legal também. O importante é não deixar a data passar em branco. Nem que depois você faça uma festa maior, mas comemore. A criança tem certeza que ela vai adorar.